A cada dia que passa o caso envolvendo Daniel Alves vem tendo novos desdobramentos. O jogador Daniel Alves acusado de abuso sexual segue preso preventivamente desde o dia 20 de janeiro em um presídio na região de Barcelona, na Espanha. Neste domingo o atleta Daniel Alves recebeu a visita de sua esposa Joana Sanz. A modelo de 29 anos compareceu ao centro penitenciário de Brians II e conversou com seu marido, a conversa durou pouco menos de uma hora. De acordo com o jornal AIS, da Espanha, Joana Sanz chegou ao local sem falar com a imprensa e estava acompanhada de um amigo de Daniel Alves, que também estava na boate na qual teria ocorrido a agressão sexual da qual o jogador é acusado. Depois da visita, a modelo parou para dar algumas palavras com os jornalistas do local. Ao canal Mediaset, a esposa do atleta foi contundente ao dizer, não vou deixá-lo sozinho no pior momento de sua vida. Além disso, Joana Sanz ainda afirmou que está bem. Na última semana, alguns veículos de comunicação da Espanha publicaram que a modelo havia pedido o divórcio de Daniel Alves. Esses rumores cresceram depois que ela apagou fotos com o jogador em suas redes sociais. Entretanto, a modelo Joana Sanz informou que não fez contato com nenhum veículo de comunicação e que as informações eram totalmente falsas. Quando soube dos rumores de um possível divórcio, Joana Sanz usou suas redes sociais para negar as informações. Ela publicou em seu Instagram, está claro que se não tem notícia, inventam. Joana Sanz também havia esclarecido que apenas dará informações por meio de suas redes sociais. Quero deixar claro que as informações recentes sobre coisas que eu disse são totalmente falsas. Não entrei em contato com nenhum meio de comunicação ou jornalista. Quando eu tiver algo para dizer, eu, Joana Sanz, o farei via comunicado nas minhas redes sociais. Todo o resto são especulações. Agradeço a preocupação, mas nesse momento existe um processo em curso que merece não ser intoxicado, escreveu. Se você chegou até aqui não se esqueça de deixar o seu gostei e se inscrever no canal. Deixe nos comentários a sua opinião sobre como isso vai acabar. Até a próxima!